O homem tá eleito O homem tá eleito Mas quatro ando na conta Do lado de lá Já bateu o desespero Tá sobrando promessa E faltando dinheiro A oposição já sabe E tá de mala pronta Meu prefeito é eleito Mas quatro ando na conta Do lado de lá Já bateu o desespero Tá sobrando promessa E faltando dinheiro Tá chegando a hora de votar no meu prefeito O homem tá eleito O homem tá eleito Meu dedo tá coçando pra votar no meu prefeito O homem tá eleito O homem tá eleito Tá chegando a hora de votar no meu prefeito O homem tá eleito O homem tá eleito O dedo tá coçando pra votar no meu prefeito O homem tá eleito O homem tá eleito O dedo tá coçando pra votar no meu prefeito O homem tá coçando pra votar no meu prefeito O homem tá eleito O homem tá eleito O homem tá eleito O dedo tá coçando pra votar no meu prefeito O homem tá eleito, o homem tá eleito Tá chegando a hora de votar no meu prefeito O homem tá eleito, o homem tá eleito O dedo tá coçando pra votar no meu prefeito O homem tá eleito, o homem tá eleito Tá chegando a hora de votar no meu prefeito O homem tá eleito, o homem tá eleito O dedo tá coçando pra votar no meu prefeito O homem tá rendendo, vai ganhar e não tem O homem tá rendendo, vai ganhar e não tem